Gustavo Mendes Eu fiquei muito feliz Quando soube da sua disposição Para entrar para a política Agora não mais com um personagem Mas como candidato A deputado federal Pelo PT de Minas Gerais Tenho certeza que será um Bom parlamentar E vai ajudar muito O governo do presidente Lula A reconstruir o Brasil Estou à sua disposição E vou ajudar como puder A sua campanha E espero que não pare De nos alegrar Com os seus vídeos de humor Que são ótimos Para deputado federal Gustavo Mendes, 1340 Alexandre Calil, governador 55 E para presidente Vocês já sabem É Lula, 13